Música Tá bom pra vocês não? Aí! Aí o CDzão hein! Especial final de ano! Tá chegando o final do ano e o começo da chuva hein Miguel? Pista em sol, óleo! Coitado galera, essas primeiras chuvas aí a mata espírita! Aquele óleo do verão vai viver de novo! Primeira chuva aí a pista fica lisa né? Ah, rapaziada, tá doido? Bora lá na perseguição! É mais um CDzão dedicado aí! Galera que curte o som do DJ Wagner! Obrigado meus brothers! Principalmente aqueles ali que tem a coleção todinha hein! O desabeso do Alidio, o Limpomax, o Manipulado, o Malvez e o Esparedo, o Tamilão, o Ave Ritz, o Alta Rotação também! E agora o especial final de ano hein! Olá rapaziada, lá vem ele! Chegamos aqui no... Ah, eu nem expliquei pra vocês né meu povo! A gente tava voltando aqui pro Trevo! Passando o posto a gente viu esse caminhão! A gente tava parado junto lá, você lembra? Junto com a Tega e com o Bob! E aí a gente foi atrás rapaziada! Fizemos aquela cena e agora chegamos aqui no Trevo! Tá explicadinho pra vocês? Bora pegar a cena dele então! Vamos DJ! Eu lembro de todos os tempos que eu vi na tua face Quando você tem uma plana pra me ir na porta Eu acho que você sempre sabe o que eu não sei Tem mais um CD-zão dedicado aí Galera que curte o som do DJ Wagner Obrigado meus brothers! Principalmente aqueles ali que tem a coleção todinha hein! O desabeso do Alidio, o Limpomax, o Manipulado, o Malvez e o Esparedo, o Tamilão, o Ave Ritz, o Alta Rotação também! Dedicado ao nosso amigo Pouca de Lata e Distrito Federal, é assim! Juntamente ao mascote rapaziada de Anápolis! É o nosso amigo Pouca de Lata! Juntamente galera de Anápolis! Alô Pouca de Lata, abraço ligado! DJ Wagner, restaurante Fazendim, está tudo dando jeans! Oi galera que não sabe esse mundo beija-flor! Que cena rapaziada! Eu não sei quem buzinou depois aí! Espera aí, vamos só pegar mais um pouquinho dessa cena dele que aqui é show! Olha lá, vamos tentar achar! Olha lá rapaziada, que cena! Você tá doido! Essa bolinha a gente tem de cargas famosas desde as antigas hein! Olha lá, quem será que buzinou rapaziada? Foi algum daqueles lá? Olha lá, tem a FH! Olha o Bobzão! Tem ali um man, tem outra que é a cara na frente, olha aí! Eu acho que é algum deles rapaziada! Oxalá! De novo? Na caixaria! Que carro seria essa meu? Esse povo da caixaria tá meio doido! Rapaziada, o que você acha de carregar a caixaria na prancha? Vai vendo! Essa aí é... Essa é louca hein! E é isso aí rapaziada, foi algum deles lá que buzinou de volta, certeza! Aí, pegazão! E é isso aí, bora pegar a cena! E é nóis hein! É o CD, P.A. 150 2010! Seguindo, não basta aí! Duas coisas rapaziada, primeiro, será que estrava? Segundo, essa buzina é de trem aí meu povo! Você tá maluco? Ali é um buzinão louco hein! Será que assusta o povo por aí? Ficou massa hein! Que cena! Artegão top demais rapaziada! Olha esse Bob rapaziada! Que Bob louco! Olha lá! O buzinão também que a gente filmou naquela hora, ó! Vocês lembram? Esse é o Cruzando Marcha! Olha lá Bobzão, cadê, cadê? Ali! Ah, baziada, eu tinha vindo pra cá pegar diferente, ó lá, mas ele foi embora! Foi sentindo pro Nordeste lá, ó! Olha o desse aí, gente! Esse também foi, ó! É, fazer o que? Nem todo mundo vem pra cá! Mas, olha que cena rapaziada! É o Magrão então aí no seu FH 529, este amigão! Tudo no alumina pra ficar só o Sgrove! E aí no bebêzão aí, segura o bebêzão! E aí no bebêzão, segura o bebêzão! Olha que scanner, meu povo! Se liga nisso aí! Olha lá, galera! Tem que vir pra cá, meu! Não segue reto, não! Ah não, meu povo! Pô! Aí rapaziada, veio uma galera aí, ó! Com o Ivecão! Olha aqui, olha! Olha o Bob também! E a escaninha do Poço Jão, ó! Nossa, rapaziada, esse cara do Poço Jão e as manhas, hein? Sim, né rapaziada! Olha lá, rapaziada! A gente tava ali pra postar o vídeo de hoje, que hoje é sábado! Aí! Apareceu o Ategão! Tá vendo o Bob, rapaziada! Olha lá! Aí já são quatro e meia da manhã, tô terminando mais um CDzão, galera! Mais uns duas ou três buscas, nós termina isso aí! Não tem preguiça de fazer uma noitada só pra fazer CDzão! Caracolho! DJ Finder, por aqui o próprio original! Vieta, 153! Quilonto, 514! Restaurante Fazendinha aí! Oh, 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 oh Que cena rapaziada, show, 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 os dois aí muito mais assim rapaziada, acho que a gente se pegou eles lá no episódio passado né, vai foi show hein galera Olá rapaziada, o Bozão tá ali e lá vem o Bozão top hein Nossa rapaziada, o Bozão teto alto, show hein, tá vindo outro hein rapaziada, rapaziada, ele foi pra lá meu povo, vai Nossa rapaziada, rapaziada, rapaziada Nossa rapaziada, rapaziada иновho o Bozão tá ali e lá vem o XiO É igual a toice, vem mais ali de bela casal, vai incrementar. Aí já são quatro e meia da manhã, tô terminando mais um CDzão, galera. Mais uns dias, em três meses, vai terminar isso aí. Não tem preguiça de fazer uma noitada só pra fazer CDzão. Carcule, DJ Wagner por aqui, o próprio original. BR-153, quilômetro 514, restaurante Fazendinha aí.